E o Cozinha e Companhia desta semana é Está começando Como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhada aqui Estou de toquinha Os meus cinegrafistas também estão todos de toca Porque nós estamos dentro de uma cozinha, cozinha industrial do Grau Ourinhos E ao meu lado está aqui a Amanda, que é a nutricionista aqui do Grau Ourinhos E a Joana, que é a chefe dos cozinheiros, do pessoal da cozinha aqui, né Joana? Tudo bem, linda? Olha, para você que ainda não conhece aqui a comida do Grau Ourinhos Você não sabe o que você está perdendo E hoje tem uma receita, gente, simplesmente maravilhosa Tudo bom, Amanda? Tudo bom Prazer em conhecê-las Eu conheço algumas pessoas aqui do Grau Ourinhos, mas vocês eu não tinha tido prazer ainda Prazer enorme estar aqui Me diz uma coisa O que uma nutricionista, o que você como nutricionista é responsável aqui pela cozinha Cozinha tudo que se faz aqui do Grau Ourinhos? Me conta Então, aqui eu sou responsável pelo controle de qualidade de todos os setores, principalmente cozinha e padaria E você, controle de qualidade de que? Você vê data de validade, limpeza, o que é? Isso tudo, desde a validade até a limpeza dos setores, tudo eu que cuido E olha, gente, é uma organização essa cozinha e uma limpeza que dá gosto de você ver Tudo no seu devido lugar, tudo muito limpinho Olha, vocês estão de parabéns aqui pelo cuidado que vocês têm com essa cozinha, viu? Obrigada Parabéns mesmo E me diz uma coisa, vocês, como que vocês... A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, né? E elas estavam me falando que elas trabalham em conjunto Como que funciona? Porque vocês têm que saber a quantidade de gordura Porque tem que ser... tem uma comida balanceada pra vocês colocarem aí Como que vocês... qual que é o critério que vocês utilizam pra servir as pessoas? É, tem todo um trabalho, né? A gente se preocupa, assim, desde a parte das cores Tem que ser um cardápio balanceado, um cardápio colorido Tem que pensar em todos os comensais Tem gente que não come carne, tem gente que não come peixe, que não come frango Então a gente varia, né? Tem que ter uma variedade de coisas E isso todos os dias? Todos os dias, todos os dias Nossa, que bacana, hein, Joana? Bom, né? Muito legal E aí o pessoal sempre fica muito feliz Como vocês podem ver nas imagens, nós chegamos aqui Hoje é uma... que dia que é hoje mesmo, gente? Terça-feira Terça-feira, hoje é uma terça-feira Não tem o rodízio, né? Porque vocês abrem só aos domingos Os domingos que vocês... que tem uma carne aqui também maravilhosa Vocês abrem aqui o salão aqui do lado, né? Isso, o salão maior O salão maior Então vocês estão vendo nas imagens? Esse é o rodízio O rodízio não, é o selfie, né? Isso Que tem diariamente, que é o que tá aqui exposto hoje É o selfie do almoço Olha só quanta coisa deliciosa que tem Tem as sobremesas também Se você quiser uma comida mais rápida Tem os salgados O que vocês servem de salgados? Coxinha, né? Todos Todos os tipos de salgados Todos os assados Os fritos Aí eu tenho também o lanche Que é o lanche padronizado da Rede Graal Tem um tipo daquele lanche de mortadela Com vinagrete Meu Deus, é maravilhoso esse lanche Aí nós temos a pizza Aí depois do almoço, né? A gente pode também... a gente serve o café Tem o roux de café, que também é o café padronizado Porque você tem algumas marcas aqui, né? Que é o pizza, né? O pizza, o grato e o roux de café E eu também tenho a bandeira do pão, que é a Bela Farinha Nós trabalhamos com pães artesanais Tem aquele pãozão, como chama? É pão de quê? Pão de semolina, né? Continua a promoção ainda de você abastecer e ganhar o pão? Isso, temos a promoção Você abastece o carro Quantos litros são? 30 litros, é isso? 30 litros, é? 30 litros você abastece aqui no Graal Ourinhos E você ganhou um belíssimo pão de semolina Que você está vendo aí Olha que delícia, né? Você vai experimentar, você vai amar, tenho certeza E tem também muitos doces Tem as sobremesas ali Que tem queijadinha Tem bolos Tem muitos doces E tem as frutas também que vocês deixam ali Temos as frutas, salada de fruta Tem pra todos os gostos, né Joana? E você que coordena essa galera toda Pra picar, pra fazer, pra montar Pra deixar tudo bonitinho pra quem vem comer Isso Junto com a Amanda Junto com a Amanda Nossa, vocês fazem um trabalho maravilhoso É, nós temos uma equipe muito boa, né? É, porque tem muita gente que trabalha aqui Exatamente Você tem uma noção de quantas pessoas trabalham com você? Na cozinha, nós temos duas cozinhas Daqui é do caminhoneiro Aqui nós somos em quatro Não, em cinco, na verdade Nós somos três de manhã e duas à tarde E você cuida da turma do caminhoneiro também? Do caminhoneiro também Que legal Somos em quatro no caminhoneiro Também? Isso Nossa, que bacana, hein? É um pessoalzinho Pois é, então Olha, uma super oportunidade pra você que está nos assistindo Conhecer Vira aqui, dá uma passadinha Traga a sua família aqui no Grau Ourinhos Que você vai adorar E elas escolheram uma receita Que a hora que eu recebi no meu e-mail, dona Amanda Eu fiquei lendo e falei Jesus Poderoso Você já ouviu falar em feijoada do mar? Não? Nunca ouviu falar? Pois eu vou passar pra vocês a receita agora Então vamos lá, meninas Vou passar a receita pro pessoal de casa E depois a gente vai pro intervalo E aí na volta do intervalo a gente começa a fazer Combinado? Então vamos lá 500 gramas de feijão branco Que você vai deixar esse feijão branco 4 horas em água Que depois a Joana vai explicar direitinho 2 colheres de sopa de azeite Extra virgem Fica mais gostoso, tá? 1 cebola média cortada em cubos 2 dentes de alho médios picados 1 talo de salsão em cubos 1 cenoura média picada também em cubos Cozida, né? 3 colheres de sopa de extrato de tomate Aí você vai ter folhas de louro Sal Pimenta do reino E cheiro verde a gosto Aí é você que escolhe, né? Você gosta mais ou menos 500 gramas de peixe tipo cação em cubos 400 gramas de camarão médio sem casca Já dá uma cozidinha, uma fervidinha, né? 2 tomates sem pele, sem sementes Picados em cubos também E 2 pacotes de kit paella Você não sabe o que é? Eu também não sabia, gente, que tinha esse kit O que vem dentro dele? Vem camarão, vem lula, vem mexilhão, cação, polvo Frutos do mar Se você ama que nem eu Ah, ainda faltou 500 ml de água fervente Se você ama que nem eu frutos do mar Você vai se deliciar com essa receita Vocês não imaginam que eu tô com vontade de experimentar isso, viu? Bom, vamos pro intervalinho E na volta aí a gente começa Essa aí é a senhora que vai mãos a obra Eu vou parar de falar, você que vai falar, viu? Combinado? Combinado Não saiam daí, gente O Cozinha e Companhia só está começando A gente volta já já E quer você juntinho Pra vocês experimentarem junto comigo Uma feijoada do mar Hum, tá me dando água na boca aí na sua Hum, tá me dando água na boca aí na sua Hum, tá me dando água na boca aí na sua Hum, tá me dando água na boca aí na sua Hum, tá me dando água na boca aí na sua Hum, tá me dando água na boca aí na sua